Ligodium venustum O Ligodium venustum é uma planta que encontramos em uma faixa de solo muito restrita, na encosta da chapada do Araribe. Essa planta tem como característica geral ter um caule subterrâneo e uma folha escandante, ou seja, uma folha de crescimento contínuo e precisa de outras plantas para buscar luz, para crescer em direção à parte mais aérea da floresta. A Universidade Regional do Cariri está realizando pesquisas para avaliar o poder medicinal do Ligodium. Essa planta tem demonstrado um potencial muito interessante no controle do agente causal da doença de chagas, do agente causal da leishmaniose e demonstrado um efeito tóxico que favorece o uso dela também no controle de pragas que podem vir a ser problemas na agricultura. O desmatamento na encosta da chapada do Araribe provocará o desaparecimento dessa importante e delicada planta na região do Cariri. Consciência ambiental é um dever de todos. Apoio TV Verde Vale.